Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho e você está refletindo e percorrendo um caminho comigo na Carta aos Filipenses. E eu quero colocar nessa reflexão de hoje sobre o correto sentido do Evangelho. Muita gente erra no sentido do Evangelho e por isso erra na sua espiritualidade. Muita gente coloca o sentido do Evangelho em si mesmos e fala assim, olha, o Evangelho é para que eu seja abençoado, Deus vem para que eu tenha cada vez mais, eu preciso dar coisas ou fazer coisas para Deus para que eu receba mais. O sentido sempre é a si mesmo. Essa religião de que o sentido é o próprio umbigo, a própria satisfação é a si mesmo, é um anti-Evangelho. É por isso que muita gente crê no anti-Evangelho e crê no anticristo, porque o correto sentido do Evangelho não é a si. O correto sentido do Evangelho é o outro. O correto sentido do Evangelho não é obter e o reter. O correto sentido do Evangelho é o doar e o se sacrificar. É por isso que no primeiro capítulo de Filipenses, no final, ele vai dizer algo que é extremamente difícil para nós compreendermos nos nossos dias, principalmente no discurso religioso dos nossos dias. Ele vai dizer assim, no verso de número 29, Que questão extremamente difícil. Ele vai unir graça e sofrimento. Ele vai dizer assim que agora nós recebemos a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Esse texto talvez seja muito angustiante para pessoas que querem o Evangelho somente para obter bênçãos. Achando que Deus vem somente para que as pessoas tenham satisfação. O Evangelho é a dor e o sacrifício de um Deus que nos amou profundamente e nos chama ao amor. É por isso que quando o Evangelho diz assim, que agora nós temos a graça de sofrer por Cristo, é porque agora nós entendemos o verdadeiro sentido da vida. Que o verdadeiro sentido da vida é nós nos doarmos, é nós nos sacrificarmos, é nós oferecermos a nossa vida ao Senhor. E oferecendo a vida ao Senhor, oferecer a vida a quem está ao nosso lado, quem é o nosso próximo. Nós sermos generosos, amorosos. Nós temos compaixão daquele que sofre. É por isso que esse é o verdadeiro sentido do Evangelho, o correto sentido do Evangelho. E eu quero convidar você para esse Evangelho de Cristo Jesus. Que você entenda que o sofrimento não é o ponto final. Que Deus não veio simplesmente para te trazer bênçãos, mas para que você seja uma bênção. Por isso minha oração por mim e por você é que a gente compreenda o correto sentido do Evangelho. Que a gente entenda que muitas vezes o sofrimento que nós enfrentamos é para que nós nos doemos ao outro. É que a gente perceba e tenha compaixão do quanto o outro tem sofrido. E a gente possa ser a resposta de Deus para a oração daqueles que estão sofrendo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.